Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. A Jéssica Mabild Dias, de Curitiba, no Paraná, fez a seguinte pergunta ao secretário nacional de juventude, Assis Costa Filho, sobre a aceitação da ID Jovem no cinema. Ela diz, tentei exigir o benefício de 50% de desconto no ingresso de cinema. O gerente disse que a lei não valia para a empresa. Ele pode fazer isso? Oi Jéssica, grande abraço para você e para todos no Paraná. Não há lei para alguns e para outros não. A lei é para todos. O Estatuto da Juventude, que garante o direito do ID Jovem, serve para todo o Brasil. Não há faculdade daquele empresário de dizer que pode ou não pode aceitar. O direito do ID Jovem, ele garante o seu acesso às atividades esportivas, culturais e artísticas. E os cinemas também se integram nisso. O ID Jovem também é válido no cinema e para todos esses segmentos que eu acabei de citar. Se você quer saber mais sobre as ações do governo federal, escreva para Por Dentro do Governo, tudo junto, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e faça a sua pergunta. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho